Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Laça Fé! E aí, ó! Tá aí! Explodiu! Explodiu, hein! Explodiu! Explodiu! GP! Ó, antes eu quero já falar uma coisa. Eu vou fazer um quiz com os dois. Só que esse daqui, agora tá na… Os dois estão na GR6. Explodiu agora! Explodiu! Ó, explodiu! Se você quiser ser MC, olha só que legal! Os do Face vão lá pra Play. Exatamente! Explica aí como é que era esse esquema. Eu tenho um escritório, né, em sociedade com o Juninho, com o Will. E é onde a gente forma artistas. No caso do GP, do Levin, de outros, o Cadinho, o Leto, o Marx. Os artistas que hoje fazem parte do cast da GR6. A GR6 contratou todo mundo. São já artistas formados, que já fazem shows, já trazem uma capital de giro pro escritório. E a gente continua formando artistas. Se você é MC e quiser mostrar o trabalho, entre em contato com o número que tiver aí embaixo. Na descrição a gente vai deixar. E vamos para cima do problema, que tipo, tudo só depende de vocês. Tá vendo? Vai virar uma MC. Exatamente. Por que a gente não faz um reality no meu canal, tipo assim, música do próximo MC? Nossa! Óbvio! A índice de joelhado vai ser os próprios MC. Nossa! Não vai ser o GP com o WM, o Dom Toso. E aí quem ganhar, ganha contrato com o Cleio. Foda, 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 foda. Vamos fazer? Fala aqui embaixo agora. Se você quer ser MC, eu vou te ajudar. Matheus Massa, pera, eu sou o próximo, como é que é aquele? Realizando o sonho. Realizando o sonho. Hoje não sabe. E eu dou mesmo também, só. Ai, eu dou isso. Realizando o sonho. Ó, vamos lá. Primeiro, segura aqui. Não vai beber tudo, senão você vai morrer, né? Não vai beber tudo, calma. É só quem não acertar. Fazer um quiz agora da GR6, tá? Em que ano começou a GR6? Vou dar opções. Opção A, 2003. Opção B, 2004. Opção C, 2005. 2003. 2005. Yes! 2004, ninguém acertou. Ô, Rodrigo, tá foda aqui, hein? Caraca! Vai beber bastante que é forte. Ele não bebeu nada, né, Luan? Bebi, 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 bebi. Não, pra que eu vou ficar morrendo? A mesma coisa do inseto lá. É, pode beber agora. Eu não bebi! O WM, pode beber agora. Pode, hein? Calma, porque esse aqui foi. Vai. Vai logo, você mente. Ô, Joyce, ele molhou o bicho. Vamos continuar que tem outras. Qual era o nome do grupo que iniciou a empresa? O nome do grupo? É, vou dar opções, tá? Sexta Bienal. 3. Sexta Arte. Opção B. Opção C. Sexta-feira. Sexta Arte. Opção D. Tá, pode ser a opção D? Pode. Opção Mestre. Sexta Mestre. Sexta Arte. Você acha que é sexta Arte? Sexta Mestre. Sexta Mestre? É. Qual você acha que é sexta Arte? Sexta Arte. Pode mudar se quiser. Qual a arte? Pode mudar se quiser. Qual a arte? Pode mudar se quiser. Pode mudar se quiser. Qual a arte? Sexta Arte. Quê? Não tá com nada, meu filho! Tô da roda, meu mãe. Oi, Joyce! Tô ficando louco. Se você acha que a arte combina mais com música, né? É. Não, eu não acho o mito, hein? Vitor, Cidade de origem da GF6, opção A, Rio de Janeiro, opção B, Campo Grande, opção C, Jundiaí, opção D, São Paulo. São Paulo, São Paulo. Sem certeza. E ele não tem que beber não? Quando você acerta a Joyce que bebe. Não! Joyce sim, Joyce. Alguma coisa tem que ter aqui. Eu não posso beber. Mas hoje pode. Eu sou grave. Vai, vai, vai. Só por isso, só por isso. Joyce, pode. Joyce, se eu bebo o dele, você bebe o dele. Vai, ó. Vai, vai. Vem, Joyce. Eu tô grávida. Joyce é mais fácil eu estar grávida do que você. Faz nem caneta pra mim. Não, gente, não dá. Ela bebeu um pouquinho, sim. Próxima pergunta! Próxima pergunta! Galera, falando em pergunta, os vídeos que eu mais tô gostando hoje em dia do meu canal são as provas da quarta e quinta série. Tem aqui com a Mirella, tem aqui com a Adri, tem aqui com o Aleluia. Quinta série? Uns meninos. Não, é maravilhoso esse quadro. Você tem que ir lá com a Larissa, tem que elas precisam ver. Vamos fazer. Assiste todas as provas aqui e tem também vídeos com ele, com a Larissa no canal. Tudo aqui, ó. Vê aí. Quantos inscritos tem no canal da GR6? 22 milhões, 24 milhões, 25 milhões ou 20 milhões? 24, 25. Tem que pôr. Vê! Vai, imagina! Já, velho! Vai! Vente e vem. Vente e vem, bebê, ó. Vai, vai! 24,60. Uma observação? É. É 24,60, é mais perto de 25. Não, mas eu falei o número, 24 ou 25, agora é 24,60. É, 24,60. Porque agora já deve ser 24,602. É, não, muito mais, você tá 702, já tem 25. Então se tá alto, não, o bebê vai melhorar. Vai lá, família! É o que ele é muito forte. Ele é. Ele não vai nem careta. Estumado, né? Ai, gente, ó, de profilhosa. A garganta tá caleidinha. Galera, antes de acabar, curtuca, comenta, compartilha. Faz com muito amor e carinho pra vocês. Ele começou a carreira dele lá na Play, foi ele que descobriu. E agora os dois foram lá pra Jerry Stance. Então aí, ó, brota aí no canal. Quanto tempo de música estourada? Dois meizinhos, né? Dois meizinhos. Canta aí, canta aí. Minha música tá no pulo. Cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabundas Ela é furgada E às vezes ela surta Me mandou embora de casa E me mandou morar na rua Eu falei pra ela assim, ó Voltei pras puta Voltei pras puta A Carol é mó gostosa E a Juju é mó maluca Voltei Estourada, explodiu Estourada, canta uma tua aí, judô, vai. De novo? Você não pode cantar a que vai sair, não? A que vai sair? Vocês já falaram, não, né? Não, eu dei exclusividade no seu canal. Esse canal? Top 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 Esse canal é foda Os dois em família Tá com ele, ele tá tomando bagulho de... Ele tá bebendo a dobra, Joyce? Ah não, gente Próximo Quantas visualizações tem um canal do Jair 6? Ao todo? É Primeira opção Mais de 100 milhões Segunda opção Mais de 500 milhões 11 bilhões Terceira opção 11 bilhões Gente, quem... Ninguém gostou hoje Acho que é 11 Quanto? 500 milhões eu tenho uma 11 bilhões Eu acho que o canal vai ter mais Jura? 11 bilhões Tem opção de 12 bilhões Tem opção de 12 bilhões Ai, senão não presta aí pra nós ver Qual que é? 11 Se for 11,999, 11 é 7, certo? 11 milhões 11 bilhões 11 11 Só um vídeo de uma missão Toma, Matheusão Toma, Matheusão Toma, Matheusão Toma, Matheusão Essa foi fácil pelos números comparados Nossa, bem bem tudo Calma, tem mais duas Luan, põe aí o traqueinho desse negócio Pode dar o seu também Você acabou? Não, dele ainda tá cheio Próxima Qual o nome completo do Rodrigo? Eita Opção A Rodrigo Inácio de Lima Opção B Rodrigo Felipe de Lima Oliveira Opção C Rodrigo Inácio de Lima Oliveira Mas qual dessa é a verdade? Opção B Rodrigo Inácio Oliveira de Lima Todas são Inácio Acho que é o primeiro Qual? Rodrigo Inácio de Lima? Eu vou chutar Qual? Calma aí, fala de novo O QGR Vamos lá nas siglas da companhia Não, mas o G pode ser do... De quem que é o G? Vai São A, nem eu lembro mais A, B, C, C, C C A versão correta Eu acho que você acertou, não sei A versão correta é Rodrigo Inácio de Lima Oliveira É o C É o C É o C? Eu sou o C C Qual vem aí, Gp? Vai dar o C mesmo? Eu sei lá Ele rouba Ele rouba Ele foi lá em casa Um dia falou que nunca fez da 3 Você já fez a 3, Gp? Não Já? Com mulheres Já? Já? Dizendo que nunca fez Eu não fiz não Não? Depois ele assumiu, não assumiu? Só assumiu, é Você assumiu não fiz, João Eu não assumi Não, eu falei Tá, vocês estão me passando a falar Mas eu não fiz Para de mentir da mulher Juro, ju Tipo, o brotherzinho do lado também Conta a menina É, então, eu falei isso É Eu falei isso Isso já aconteceu Tem outra situação que aconteceu Não aconteceu Não retrovisou não Olha, não retrovisou Ele já... Gente, tá breve Assista nunca com ele Ele falou que nunca fez Ele nunca fez nada, né, Joyce Será? Será? Quantos artistas tem na casa? 270 Opção A Opção B 280 E esse que ano é contratando Opção C 290 Opção D 300 Para, eu estava olhando Você estava olhando aqui 270 70? Ah, acho que deve ser um número por causa de o quê? 300 e ele não é 270 Também Baaaaaah 280 280 289 Já com eles? Entraram? Não Para beber É isso aí Tutuca, comenta, compartilha Bebe aí a noise e canta aí, vai Ai, que sonho Dois, você consegue virar e já... Já cantou? Já cantando, é Vai, vai, vai Qual era a versão pesada que ele cantou que você falou? Essa eu voltei pra... Termina aí, porque eu vou tentar ensaiar para beber Oi, Dona Laura, Dona Maura, Dona Vanessa, Dona Júlia Sua filha é puta Sua filha é puta Tava lá na 17 Tacando na tcheca e a bunda Põe pra ela Sua filha é puta Sua filha... Não, não tem jeito Sua filha é puta A filha é puta Não, a mãe é puta Bebi demais Chega E eu amo puta Se fosse mulher ia ser putona Que eu sou puto Eu amo as putas Eu amo as putas I love putas I love putas Confesso que eu amo as putas Eu ia ser putona se fosse mulher Vai, canta aí Eu ia Eu, como homem, gosto de pegar um monte de mulher E mulher não pode pegar um monte de mulher Pode E... Direito demais Não, mas... Mas calma lá Tá Quando você tá num relacionamento Não tem esses direitos iguais Tá Quando eu tô num relacionamento Ninguém pode Ninguém pode ser puto É, ninguém pode ser puto Então, direitos iguais Mas é que tem puta que dá em cima dos caras que tá... Não Mas aí você está falando de pessoa que não tem caráter É diferente É Puta a gente tá falando de pessoa que recebe... Não, que fica com um monte de cara É isso? Ou não? É que recebe Puta que eu falo assim é... No sentido do quê? Que trabalha Tipo, a mãe achar que a filha é... É sanca Mas a filha tá na grandeira todo final de semana Fazendo um antes que não... Com outro que não regula Com outro que não Então, tá pera aí E isso daí é um puta legal É um puta legal É um puta legal Ah, porque gente É o mesmo... O homem ia fazer um garanhão Não, não, não... Você concorda? Se a menina estivesse solteira ela faz com ela Exatamente, lógico Hoje ela tá totalmente diferente Essas coisas... Viu, gente? Estamos aqui... Deixa seu comentário aí embaixo também Vocês não acham que homem ou mulher tem direitos e likes? É que nem tênis E se ele quiser impressar pra Deus o mundo, ele merece Mas, ó... Pra mim, puta É quando uma mulher tá em cima de homem casal Exatamente Não, mas isso é ruim Independente de mulher fazer isso Ou homem ou gay Qualquer pessoa Mas como ele falou É problema de caráter É... Mas é problema de caráter Essa é uma puta descaracterizada Escreve puta aí vocês, gente É... O que que significa puta pra vocês? Escreve aqui embaixo Eu quero saber Vai Ô... Vai aí, cara Canta mais música? Uma só, vai Ah... Qual que eu canto? Vai, vai, vai Nossa, que delícia esse bairro Até a cor, vai Grave Ou Vai Vai Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê, Deus他們 dos ata frames Obrigado.